É meio difícil falar do meu esposo, porque eu sou suspeita, né? Tudo que eu disser, não, porque a mulher dele, aí ela vai passar a mão por cima. Mas eu só posso resumir tudo isso aí numa coisa. Eu amo. Eu amo muito. Tenho certeza que ele me ama muito mais, irmão. E não sei por isso, ele é uma. É verdade, ele ama mais a mim do que eu a ele. Porque para suportar eu, sou Jesus na casa. 44, é? 44 de casado, né? E a gente vê os casamentos hoje em dia, por nada se desfaz. 44 anos de vida, não é 40 dias. Para vocês que estão casados, para vocês que vão casar. Não acha nunca perfeição em ninguém. Porque ninguém é perfeito. O perfeito só é Jesus. Todos nós temos defeito. Então temos que saber suportar um ao outro. Na graça, no conhecimento, na oração, no jejum. Muitas vezes ficamos caladas, engolindo sapo. Para o inimigo não vir botar as patas dele, querer destruir. Tem muita gente que escolhe não casar. Mas eu, se tivesse de casar de novo, eu casaria com ele. Eu casaria com ele. Porque um dia, Jesus disse assim. Que preparou ele no ventre da mãe dele para mim, e eu no ventre da minha mãe para ele. Foi uma pessoa que eu nunca conheci na minha vida. Eu não sei nem quem é aquela mulher. Entrou na minha casa, para fazer uma oração por mim, por pedido de uma irmã. E disse isso. Porque eu tinha dúvida se meu esposo tinha sido escolhido por Deus para mim. E o Senhor me tirou essa dúvida. Porque só Deus, só Deus pode escolher um para o outro. Agora, cabe a nós dar certo. Cabe a cada um de nós dar certo. Né? Porque amor, o amor se importa. O amor chora. O amor tudo vê. O amor dói. Quem disser que não dói, está mentindo. Né? Tem hora que dói tanto. Aí a gente começa a se lembrar de Jesus. O amor que ele ficou com nós. E foi o amor dele que nos trouxe até aqui. E a dor que ele passou por cada um de nós. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Pelo meu esposo e pela minha família. Eu amo a minha família. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu fui subindo e foi dizendo, não chore não. Mas é a minha lágrima que me consola. É a minha lágrima que me permite estar de pé. Lá em mim que não chorasse nos pés de Jesus. E uma mulher que é dona de casa sabe disso. Tem que me ver de joelho dobrado. Porque nada dá certo se os joelhos não estiverem dobrados. Na presença de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor. Por ele ter concedido. E ele conceder mais ainda. Eu vou agradecer mais ainda. Por mais anos de vida que ele der a ele. Mas eu. Não sei vocês. Mas particularmente estou esperando Jesus a qualquer hora. A vir de buscar. Ou então ordenar. A minha chegada. Não sei quando. Mas enquanto eu estiver aqui na terra. Eu vou continuar amando meu esposo. A valha do peito. Na obra do mestre. Glória. Glória a Deus. Mas eu gosto muito. Esse é o nome que Jesus me deu. E eu confio em Deus. Eu vou subir junto com ele. Glória a Deus. Eu vou subir junto com ele. Pois eu tenho orado de limão. Não sei o dia nem a hora. Mas vamos subir junto com ele. Deus reabençoe. Glória a Deus. 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 Obrigado.